Vamos falar sobre incorporação e espiritualidade? Ou como a tecnologia influência positivamente e ao mesmo tempo negativamente em nossas vidas? Bate um papo com a gente, acompanhe o vídeo até o final. Olá, eu sou o Henrique, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Gold Star Mystic Channel e Estrela Dourada Terapias. Qualquer uma dessas hashtags que você digitar no YouTube, ou no Google você vai conseguir encontrar informações sobre a gente. Então, falando aqui de uma forma bem simples, um amigo meu questionou uma vez do porquê que eu não faria uma live incorporada, dando uma espécie de consulta online com algum guia comigo, fazendo aí o transe mediúnico, através de uma incorporação e dando conselhos, conselhamentos sobre a vida e esses momentos que a gente está passando. E, na hora, eu não consegui ter discernimento para dar uma resposta sensata para ele. E fiquei me questionando do porquê que eu não queria fazer isso. E até disse para ele na época que eu não me sentia capaz, mas na verdade eu não tinha encontrado uma resposta. Eu nunca tinha sido questionado nesse sentido. E aí, com várias reflexões e um certo aprimoramento dessa resposta, eu cheguei numa conclusão de o quanto isso precisava ser respondido. E sabendo que a dúvida de um, muitas vezes, é a dúvida de outro. Então, por isso que eu decidi gravar um vídeo e expor isso de uma forma um pouco mais aberta, para que outras pessoas possam ver também e talvez ter um entendimento, ou se criticarem, ou me criticarem, enfim. Essa faz parte da nossa vida. Quando a gente expõe a nossa opinião, a gente pode encontrar pessoas que vão nos amar ou nos odiar devido ao que a gente é ou o que a gente está falando. Então, sem enrolar demais, curte aí o vídeo, comenta. Para quem já é seguidor do nosso canal, não custa. Deixa um like, não vai gastar nada com isso. Deixa um comentário falando que você gostou do vídeo, que você não gostou, dando alguma sugestão de um outro vídeo. Compartilha o vídeo, ajuda as pessoas a crescerem. Lembrando que todo mundo cresce junto. Ajudar o progresso das pessoas que estão ao nosso redor não vai deixar você ruim, não vai atrapalhar o seu progresso. Então, vamos lá, seguindo o vídeo. Aí, voltando ao questionamento, que eu vou repetir de novo, que às vezes a pessoa já até esqueceu o que eu falei lá no começo, porque eu não faria uma live, um vídeo ao vivo, incorporado usando o transe mediúnico para passar informações através de um guia espiritual, já que eu sou um bandista, para os telespectadores, as pessoas que estão junto a mim, os meus seguidores, os meus amigos, enfim, a galera em geral que está na internet. E, voltando, eu gosto sempre de mencionar o pessoal, a nossa raiz, que é a tradição Yorubá, que é o povo do Kutu-Rubá, mais especificamente lá na Nigéria, dentro do continente africano. Então, essa galera, esse povo, Kutuá-Vorixá na sua essência. E muitos ensinamentos deles refletem, repercutem em nossa vida. O vídeo vai ter uns erros de uma gravação, mostra que a gente é humano, não é um robô, então eu vou deixar, mesmo que eu cometa algum erro de concordância. Enfim. E aí, esse povo, por ser tradicional, por seguir a raiz do Kutuá-Vorixá, traz muitos ensinamentos. E eu gosto de falar sobre eles, porque é a ideologia que eu sigo na minha vida. Eu sou, sim, um bandista, mas eu também sou iniciado no Kutuá-Vorixá, e no Kutuá-Vorixá, é o que eu mais vivo hoje em dia. E é por isso que eu sempre vou acabar falando, ou puxando a sardinha pra esse lado. Então, o porquê disso? Porque a raiz, a forma tradicional de ser feita alguma coisa, é onde a gente vai beber de uma fonte genuína e original. Hoje em dia, os conhecimentos de hoje relacionados ao orixá, principalmente aqui no Brasil, vem passado por um aculturamento muito forte, e não dá pra botar a mão no fogo em todas as informações. Então, é por isso que eu sigo essa galera, esse povo e esses tipos de ideais e ensinamentos. Então, pra esse povo, a responsabilidade da lida com o orixá é muito grande. E em festividades, existe, sim, o que eles chamam de possessão. Eles não chamam isso de incorporação, mas sim de possessão. Então, quando tem lá um exemplo, um festival de Xangô, uma festa de Xangô, que é bem típica na cidade, muitas das vezes, essas festas, em cidades lá, como o Ió, se eu não me engano. E quando tem essas festas, algumas pessoas são representantes dos orixás. Vão representar o orixá através de uma possessão, onde eles vão ficar expostos ali pra comunidade, representando aquela força. E aí, pra essa pessoa chegar naquele nível, ser o representante do orixá naquele momento, existe muito preparo, muita dedicação, são muitas magias, muitos rituais que a pessoa passa pra ter um nível de transe, vamos dizer assim, elevado, e pra que tudo aquilo que for mostrado seja uma coisa muito genuína, muito original, muito da força do orixá, e outras pessoas vão sentir isso. Em alguns casos, existem também a possibilidade de que os orixás passem mensagens, e conversem, e falem, embora isso seja raro, mas eu vou chegar no ponto do porquê que eu estou falando tudo isso. Então, pra um orixá se comunicar através da oralidade, através de uma possessão, e passar conhecimento adiante, ou fazer algum tipo de pedido pra algum ritual, alguma coisa que precisa ser feita pra ele, ou pro médium, pra pessoa que está ali fazendo esse transe, trabalhando com essa divindade, existem rituais bem específicos pra magia, na boca, na fala, pra que a pessoa tenha essa capacidade, e que essa comunicação seja totalmente íntegra. Então, você vê o tanto de preparo que é pra que uma pessoa possa falar através de um orixá. Coisa diferente aqui dentro da Umbanda. E o porquê que tem tanta dedicação em relação a isso? Pela imagem do orixá pra comunidade, e pela imagem da pessoa. Se por acaso, aquele que estiver fazendo aquilo, ou devoto, ou iniciado, ou babalaô, fizer alguma coisa discrepante, cometer alguma gaffe, falar alguma besteira, e isso for negativo, isso pode denegrir a imagem do orixá pra comunidade inteira. Pode denegrir a imagem da pessoa. Então, é por isso que tem tanta seriedade nesse trabalho. E quando a gente, aí voltando pro início da pergunta, quando a gente, aqui, tá se prostando a usar o transe mediúnico, ou seja, uma capacidade que você tem que se comunicar com uma divindade, com um espírito, com um guia, pra passar alguma informação através da internet, através de uma live, por exemplo, você tá se expondo, você tá expondo a divindade. E se ocorrer alguma coisa que possa soar negativo nesse meio, você vai estar denegrindo a sua imagem e a imagem da própria divindade. E o transe mediúnico, ele não é uma coisa que a gente possa dizer que é totalmente perfeito e seguro. Tem a influência da pessoa que tá falando em alguns casos. Tem várias pequenas probabilidades que podem fazer com que aquilo não seja totalmente seguro pra pessoa, pra quem tá em volta e pra quem tá vendo. Então, é muito complicado colocar a mão no meio de uma coisa que pode dar problema. É lógico, tem muita gente que faz isso. Eu não tô julgando a galera que faz isso, não. Quem quer fazer e quem faz e quem já fez, maravilha. Cada um segue a sua vida, segue a sua linha de trabalho, faz aquilo que gosta e o que acha que é bom pra ele mesmo ou pra quem tá vendo. Isso é beleza, mas eu tô dando aqui um ponto de vista um pouco diferenciado e com base na minha opinião pessoal. Eu não faço. Hoje, eu não faço. Eu não sei o dia de amanhã. Afinal de contas, os sonhos mudam, a nossa personalidade muda, nossos ideais mudam, nossos pensamentos mudam. Muitas coisas mudam com o passar dos anos. Hoje em dia, eu faço coisas que eu não faria lá atrás. Então, eu não sei o dia de amanhã. Mas, hoje, eu não faço isso e não farei isso pelo que eu tô imaginando devido a todas essas necessidades que eu tenho falado desde o começo do vídeo de cuidados, de preparos. Então, pra evitar alguma falha ruim e que isso possa manchar a minha imagem, a imagem do centro, a imagem da divindade que tá sendo chamada, eu não me prosto a fazer uma tarefa dessas. Então, pra você que ficou até o final, parabéns. Se você quer receber notificações dos nossos vídeos, clica aí no joinha, clica no gostei, comenta, ativa as notificações, compartilha o vídeo. o YouTube percebe que você tá interagindo com aquele canal e começa a te mostrar mais notificações de coisas que vão acontecendo. Então, o meu muito obrigado, desejo luz e paz pro coração de todo mundo. Eu tô em paz e fico feliz em poder ser útil e compartilhar informações com todos vocês. Gratidão e muito axé. e muito axé.